Vem Magalenha Rojão Hoje é um dia de sol, alegria de goiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do mundo DTT coração Hoje é um dia de sol, alegria de goiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do mundo DTT coração Hoje é um dia de sol, alegria de goiô Vem Magalha Rojão Música Música Música